Olha só, eu só consegui ter realmente resultado nas minhas coxas, nos meus glúteos, ter as coxas bem grossas, bem definidas, torneadas, bonitas, glúteos bem torneados, redondinho, bonito. Eu só consegui fazer isso depois que eu coloquei essas sete coisas que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo em prática. Então presta atenção e vamos lá. A primeira coisa que me ajudou a ter pernas, glúteos bem desenvolvidos, grossos, a partir dessa coisa aqui foi que eu comecei a ter os melhores resultados de perna, de crescimento, de definição na minha vida, foi fazer exercícios diferentes em todos os meus treinos. Cara, não tem jeito. Se eu quero ter resultados, principalmente se eu treino em casa, na academia é um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas se eu treino em casa, se eu quiser ter resultados bons, crescer de verdade a coxa, ter a coxa bem definida, os glúteos bem desenvolvidos, redondinhos, torneados. Eu não posso fazer os mesmos exercícios em todo o treino. Não dá certo, cara. Porque na calicínea, principalmente em treinos em casa, geralmente a gente não usa carga, a gente não tem peso. Então pra gente progredir nos exercícios é muito mais complicado. Então a alternativa é sempre estar fazendo exercícios diferentes pra aquele grupo muscular. Então ao invés de fazer agachamento livre em todo o treino, eu vou fazer num treino agachamento livre, no outro treino eu vou fazer split squat, no outro treino eu vou fazer passadas, no outro treino eu vou fazer exercícios de squat, metric squat, uma porrada de exercícios diferentes pra aquele mesmo grupo muscular, que é coxa, glúteo, panturrilha, etc. Então existem inúmeros exercícios que eu posso fazer pro mesmo grupo muscular, pra coxa, pra glúteo, pra panturrilha, posterior de coxa, lombar. Aqui no meu canal eu tenho vários e vários exercícios pra esses grupos musculares. Se você quiser saber, se você tiver interesse, coloca aqui na aba de pesquisa aqui do YouTube, Daniel Cunha mais o músculo que você quer trabalhar. Você vai achar alguns vídeos mostrando exatamente esses músculos, então fica à vontade pra ver isso. Então a primeira coisa é fazer exercícios diferentes pro mesmo grupo muscular em cada treino. A segunda coisa que mais me deu resultados de estética foi fazer exercícios isolados. O que são exercícios isolados? São movimentos, são exercícios que eles dão ênfase em um músculo só. Por exemplo, o agachamento livre é um exercício composto. Ele pega vários músculos ao mesmo tempo. Pega glúteo, pega lombar, pega coxa. E exercícios isolados são movimentos que eles pegam apenas, eles dão ênfase, né? Apenas em um grupo muscular por vez. Então você tem, por exemplo, o cisse squat, que ele dá ênfase principalmente no quadríceps. Você tem aí o exercício de elevação pélvica, que dá ênfase no glúteo. Então, quando eu comecei a incluir esses movimentos nos meus treinos, a coisa começou a ficar melhor. Eu comecei a ter melhores resultados do que treinar só aqueles exercícios que pegam vários músculos ao mesmo tempo. Muita gente não conhece exercícios isolados na calistenia, mas aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Aquele esquema. Coloca aqui na aba de pesquisa Daniel Cunha, mais o exercício, o músculo que você quer, o que você vai achar. E, lógico, eu não posso deixar de falar. Aqui no link da descrição eu vou deixar para vocês uma série de vídeos gratuita, tá? Gratuita. Não está aqui no YouTube, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir acessar uma série de vídeos gratuita onde eu mostro as regras, as técnicas, os atalhos para ter as pernas glúteos extremamente bem desenvolvidos, as coxas, né? Extremamente bem desenvolvidos, definidos, fortes, bonitos, estéticos, torneados, treinando em casa. Como foi que eu fiz isso? O que eu uso? Os atalhos que eu uso nos meus treinos, as regras e as técnicas, principalmente, que eu uso nos meus treinos pessoais para ter essas pernas que eu estou mostrando para vocês aí, treinando principalmente calistenia, treinando sem carga, em casa, tá? Lógico, hoje em dia eu já faço academia, mas as coisas que eu faço na academia eu consigo fazer em casa e ter exatamente os mesmos resultados estéticos, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, clica aqui no link que eu estou deixando aqui embaixo e visita lá. É de graça, aproveita isso aí, tá? A terceira coisa que mais me ajudou até hoje a ter melhores resultados de estética nas minhas pernas, nos meus glúteos, nas minhas coxas, foi utilizar faixas diferentes de repetições nos meus treinos. Então, por exemplo, existem treinos mais pesados onde eu vou conseguir fazer, no máximo, 5 repetições, 8 repetições e existem outros treinos que eu vou conseguir fazer exercícios que eu consigo realizar 20, 30 repetições, tá? Então, eu nunca vou fazer sempre um número X de repetições, sempre. Eu vou estar sempre variando, porque, por exemplo, repetições até 5 repetições, exercícios que eu consigo fazer no máximo falhando as 5 repetições são exercícios mais focados em força, são mais intensos, né? E, por exemplo, movimentos que eu consigo fazer até 12 repetições, falhando nas 12 repetições, não consigo mais fazer nenhuma repetição além das 12, 15 repetições, são exercícios mais voltados para hipertrofia. e também tem aqueles exercícios que eu consigo fazer 20, 30, 50 repetições que são exercícios mais voltados para resistência. Isso aqui de uma forma mais leiga, tá? Para que você entenda. Mas é o que funciona melhor. Eu sempre estar trabalhando entre várias faixas de repetições e nunca tentar fazer só aquela mesma quantidade de repetições sempre, tá? Então, mudar, variar a faixa de repetições, variar o estímulo entre força, resistência e hipertrofia foi uma das coisas que mais me gerou resultado até hoje, tá? Se eu treinasse só hipertrofia ou então só força, só resistência, eu não teria resultados tão bons como se eu pegar tudo e fazer tudo, tá? Então, são treinos híbridos. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Na segunda-feira eu treino força, na quarta-feira eu treino hipertrofia, na sexta-feira eu treino resistência. É um exemplo, tá? Mas é isso que eu geralmente faço nos meus treinos pessoais e tem dado muitos resultados até hoje, tá? Presta bem atenção aqui, ó. Ó, o tamanho da minha perna. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Mas, enfim, é uma das coisas, tá? A quarta coisa agora. A quarta coisa é, ó, tô usando a minha colinha aqui só para poder falar com vocês aqui de maneira mais fácil, tá? A quarta coisa é treinar mais vezes na semana. Cara, não tem jeito. As pernas são músculos grandes, as pernas são músculos que elas precisam de mais estímulo para poder crescer. Eu não tinha genética para ter perna grossa, nunca tive genética para ter perna grossa. Nessa imagem que eu tô mostrando, e eu tinha mais ou menos dois anos de treino e as minhas pernas definitivamente não eram grossas. Eu definitivamente não tenho genética para perna grossa. E uma coisa que me ajudou a melhorar as minhas pernas, as minhas coxas, meus glúteos, foi treinar perna mais vezes na semana. Quando eu comecei a treinar, eu treinava uma, duas vezes na semana, perna no máximo. Hoje em dia, eu treino três, quatro, cinco vezes na semana as pernas, dependendo da minha estratégia de treino daquele mês. Então, o que mais me gerou resultado para as pernas foi treinar pernas pelo menos três vezes na semana. Foi o que funcionou para mim. Pode funcionar para você ou não, não sei. Tem que colocar em prática e ver se funciona para você. Para mim, funcionou. A quinta coisa que me ajudou a ter muito resultado nos meus treinos foi utilizar peso, utilizar carga, carga mesmo, socar peso na barra e fazer agachamento. Cara, bom, por mais que a gente consiga ter sim muitos resultados com calicenia, treinando só com peso corporal em casa, não tem jeito. O jeito mais fácil de atingir resultados nas pernas é utilizando carga. Lógico, dá para comprar carga e treinar em casa, comprar colete de peso, pegar uma mochila, colocar garrafa pet dentro, fazer exercícios unilaterais, dá para fazer diversas coisas. Mas na academia é mais fácil, porque você está lá, os equipamentos que você está usando lá já são próprios para isso. Então, por que não? Se eu tenho condição de pagar a academia, se eu tenho condição de comprar pesos para treinar em casa, se eu tenho condição de comprar máquinas para treinar em casa, por que não usar? Então, uma das coisas que me ajudou muito a conquistar pernas melhores do que eu já tinha, principalmente agora, que eu estou treinando na academia agora, foi usar pesos, socar muita carga mesmo. A sexta coisa que me ajudou a ter coxas maravilhosas, coxas bonitas, foi focar no posterior de coxa. O posterior de coxa é um músculo que muita gente não dá valor, muita gente não treina e acaba ficando com as pernas com aspecto feio, fino. Cara, o exercício que eu mais faço na minha vida é a flexão nórdica. A flexão nórdica é um dos exercícios mais difíceis de perna com calicenia que existe e também um dos mais eficientes para ter as coxas, os posteriores de coxa, bem desenvolvido, bem definido, trabalhado. Muita gente não faz posterior de coxa. Posterior de coxa é a divisão entre quem treina de verdade e quem não treina. Quem não treina de verdade, perna, não faz posterior de coxa. Quem treina de verdade faz e faz muito, tá? Eu faço muito posterior de coxa e por isso que as minhas pernas são o que são hoje aqui, tá? A sétima coisa que me ajudou a ter pernas incríveis, treinando em casa principalmente, foi utilizar técnicas de treinamento, tá? Utilizar ponto zero, FST7, heavy duty, técnicas de treinamento na calicenia. Cara, na academia é muito interessante utilizar essas técnicas de treino, mas na calicenia elas vão ser muito mais úteis porque na calicenia a gente não usa carga, a gente não usa peso. Então, as técnicas de treino elas são obrigatórias para quem treina calicenia em casa ou no parque ou na praça ou sei lá, eu estou viajando, estou no hotel, eu tenho que utilizar técnicas de treino. Se eu não souber, meus treinos vão ser limitados e eu não vou ter tantos ganhos igual eu poderia ter, entendeu? Então é obrigatório. Essas técnicas de treino eu vou mostrar para vocês naquele link que eu coloquei aqui embaixo, aqui no perfil, eu não vou falar aqui nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande, mas se você tiver interesse, clica aqui embaixo no link que eu estou deixando para você ver isso, tá? É importante, isso é uma das principais coisas que me dê o resultado que eu tenho hoje, treinando em casa, ok? Então clica aqui embaixo no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, visita lá e vê essas técnicas de treino, tá? Bom, eu quero que você me siga no Instagram, arroba Cunhoff, eu posto conteúdo todos os dias, conteúdo bacana que você não vai ver aqui no YouTube porque não vem, não convém postar aqui no YouTube e lógico, se você quiser comprar algum produto da Growth Suplementos com até 14% de desconto em todo o site da Growth, usa o cupom CUNHA lá no site da Growth Suplementos e você vai ter esse desconto, não vacila, não vai comprar na Growth sem usar esse cupom de desconto, senão você vai perder dinheiro, galera, são até 14% de desconto, 14% numa compra de R$1.000, por exemplo, é mais de R$100 de desconto, são R$140 de desconto, tá? Então é uma grana que você está deixando de ganhar aí se você não usar esse cupom. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aí o que você achou, clica aqui no gostei se você não clicou ainda, me segue aqui nesse canal, se inscreve aí se você ainda não é inscrito e tamo junto, é só o começo, é nóis. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri